Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo, sou professor de matemática aqui da oficina de estudante e a dica de hoje é sobre produtos notáveis. Bom pessoal, a dica de hoje, eu vou usar esse exercício para a gente comentar. Então dá uma olhada, sendo x mais 1 sobre x igual a 3, determine o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Bom pessoal, primeira coisa importante, vamos fazer um exemplo numérico aí. Se eu colocar 2 mais 5, isso dá 7. Se eu quiser colocar um expoente 2 aqui, um expoente 2 aqui e um expoente 2 ali, isso não continua sendo verdade. Veja, 2 ao quadrado 4, 5 ao quadrado 25, 7 ao quadrado 49, está vendo? 29 e 49, então deram resultados diferentes. Por que eu estou falando isso pessoal? Pessoal, se eu tenho x mais 1 sobre x e eu quero x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, não é só colocar um 2 lá, é aí que nós vamos ter que usar produto notável. Vamos dar uma olhada. Então, a gente tem aqui a informação que o exercício deu, que x mais 1 sobre x é igual a 3. Se eu quero que apareça ao quadrado, já que é uma igualdade, eu faço a mesma coisa dos dois lados e a igualdade não se altera. Olha só que interessante. Elevo este lado ao quadrado, observe o primeiro membro todo ao quadrado, está vendo? Eu não estou elevando x e 1 sobre x, eu estou elevando x mais 1 sobre x ao quadrado. E faço a mesma coisa do outro lado, o 3 vai ficar ao quadrado. Ok? Agora, quando eu tenho aqui x mais 1 sobre x ao quadrado, a gente tem o quadrado de uma soma. Vamos lembrar dessa formulinha? Sempre que eu tenho dois termos elevados ao quadrado, ou somando ou subtraindo, a gente tem um produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. é exatamente o que nós vamos fazer aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro x, vezes o segundo, 1 sobre x, mais o quadrado do segundo, 1 sobre x, ao quadrado. Quer dizer, todo esse desenvolvimento representa o quadrado dessa soma. Isso vai ser igual 3 ao quadrado, que é 9. Continuando aqui do lado, x ao quadrado, mais 2 vezes x, vezes 1 sobre x. Se eu tenho um x multiplicando e um x dividindo, isso vai ser simplificado. x dividido por x vai dar 1, sobra o 2. Mais 1 ao quadrado, 1 x ao quadrado, x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, do outro lado. Olha o que aconteceu. apareceu, apareceu o x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, que o exercício pediu para a gente. Vou passar o 2 para lá, x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, igual a 9. Operação inversa. menos 2, menos 2, x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, igual a 7. Está aqui a resolução desse exercício. Fica uma dica para vocês, estudem essa parte de produtos notáveis, ela é importante nesses cálculos, vai ajudar muito também no seu estudo de fatoração. Está certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like se vocês curtiram o vídeo, deixem um comentário aí das próximas aulas que vocês têm interesse, ok? Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho